oi oi também como foi sua noite péssima e a sua também ela é na olha temos que conversar eu sei que estou ligada a você e da irmã a quero lá me contou foi isso que você e o stephan foram fazer né tem como quebrar isso não exatamente por isso temos que conversar o taler me contou que o elo não afeta o que eu sinto só os meus atos meus sentimentos por você não mudaram da irmão nada mudou como assim tudo mudou elena tá tá legal tudo bem eu mudei e você também de novo eu tô feliz do mesmo jeito que você estava ontem de manhã antes da gente saber dessas coisas sabe o que me faria feliz saber que por todo esse tempo que eu amei você e seus sentimentos por mim eram reais também são reais eu sei que são daima e eu sei o que vai fazer por favor não faz isso comigo eu não quero fazer isso eu não sou mocinho se lembra eu sou o egoísta eu pego o que eu quero eu faço o que eu quero eu minto pro meu irmão me apaixono pela namorada dele eu não faço o que é certo mas eu tenho que fazer o que é certo com você não sei se lembra eu estouusta é spoiler a tanto ver mas eu sou eu mentira eu sou eu Amém